Com o aumento das enfermidades e do sofrimento em nosso mundo hoje, mais do que nunca é importante cuidar da nossa própria saúde e também poder ministrar aos necessitados. O Instituto Leigo para Treinamento Global em Saúde tem preparado mais de 10 mil membros leigos em 80 diferentes países com este propósito. E agora estamos trazendo este treinamento até você online. O Instituto Leigo para Treinamento Global em Saúde e Evangelismo é um curso com certificação online projetado para equipá-lo com as ferramentas necessárias para ter uma vida mais vibrante física e espiritualmente. Todas as aulas são gravadas em alta definição e com disponibilidade em várias plataformas. Faça o curso completo em nossas três áreas principais. Remédios naturais. Apresenta aulas de ideoterapia e massagem com instruções passo a passo. Aprenda como simples remédios caseiros podem ter resultados poderosos e sem efeitos colaterais. Medicina do estilo de vida ensina como prevenir e até impedir a maioria das doenças crônicas. Faça do alimento o seu remédio com uma completa aula de nutrição e receitas vegetarianas. Todas as aulas de saúde são inteiramente fundamentadas em pesquisas atualizadas. Em nosso programa de saúde e evangelismo, aprenda como Cristo alcançava as pessoas. Descubra como os projetos de saúde interativos podem torná-lo uma luz em sua comunidade. Ou receba um treinamento mais amplo fazendo o curso completo e participe de aulas sobre vida em família, aconselhamento cristão, como iniciar ministérios leigos, como dar estudos bíblicos e profecia. Faça sua inscrição hoje em info.lightbrasil.org ou visite o nosso site lightbrasil.org